O que será? Essa saudade que me invade E que chega de me ensino Será loucura o amor que desagou Em coração tão sozinho Por que será? Que o desejo do teu beijo É o que me deixa em desalim Onde será? Que isso tudo vai parar Não sei, mas quero esse caminho Por que será? Por que não esqueces tudo e vem Para eu te mostrar Como poderiam ser nossas vidas Se você fosse minha Mas deixa Eu só queria Saber como ser minha Saber como ser minha Que isso tudo vai parar Não sei, mas quero esse caminho Por que será? Por que não esquece tudo e vem Para eu te mostrar Para eu te mostrar Como poderiam ser Nossas vidas Se você fosse minha O que é dentro de mim O que é dentro de mim Eu nem sei como explicar É pensar É pensar em você Até quando Eu não sei o que pensar E mesmo que chegar E mesmo que chegue o fim Eu não esteja Nos seus planos Saiba dentro de você Se você Vem lá no fundo Que eu te amo Meu amor Por que não esquece tudo E vem Para eu te mostrar Como poderiam ser Nossas vidas Se você fosse minha Minha Mas deixa Só queria Saber como seria Minha E aí